E aí, beleza pessoal? Aqui é o Draco, sejam bem vindos a mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui no Artface, beleza? Tô entrando aqui, aí você me pergunta, ah, só tá tendo vídeo do Artface, quem, seu cã, só tem vídeo do Artface, por que só tem vídeo do Artface? Fazer vídeo de que? Da Barbie? Vou jogar Barbie? Não sei jogar de médico, mano, mas mudei pra engenheiro. Pronto, bora lá, mano. Jogar sem som é muito ruim, mano. Se eu morrer, é porque tá sem som. Nossa, mano. Ah, mentira, mano, que você roubou o meu aqui, ó. Olha aí, mano.